Então a gente vai dar agora continuidade aqui No nosso assunto As 48 ferramentas Para a gente adquirir a Torá Para a gente crescer E vamos só repetir um ponto Que é muito importante Que a gente falou no começo desse curso Que não adianta só a gente escutar Todo o trabalho que eles faziam antigamente Era justamente um trabalho De absorver cada dia Uma dessas áreas de crescimento Uma dessas ferramentas E tentar trazer isso para a vida Quer dizer, a gente escutar essas aulas E tentar, uau, eu vou tentar melhorar um pouco nisso Quando a gente fala de limuda, Torá Acrescentar um pouco no nosso dia Quando a gente fala de repetição Voltar um pouquinho do que a gente estudou Para fixar no coração Quando a gente fala de traços de caráter O que a gente pode melhorar O que a gente pode melhorar na nossa alegria O que eu posso melhorar na nossa pureza No contato com os hachamim da geração Os sábios da geração Quer dizer, todas as áreas que a gente falou Tentar, de alguma maneira Alguma coisa tentar trazer para a nossa vida Se não, acaba entrando no ouvido Sai no outro ouvido E a gente acaba não crescendo nada E a ideia toda Desses 49 dias É ter um crescimento na prática Que o que a gente pode adquirir no nosso dia a dia A gente possa crescendo numa escada Passo a passo A Shem não está esperando da gente Nenhum salto espiritual Nenhuma mudança radical na nossa vida Mas o que a gente pode fazer Então a gente tem aqui uma obrigação São pequenos crescimentos no dia a dia Pequenas mudanças Coisas que a gente pode adquirir Ferramentas e coisas que a gente já faz Sempre dá para a gente melhorar E sempre dá para a gente crescer Então a gente está Aqui na décima terceira ferramenta De aquisição da Torá Que é bem-chuva E chuva é a ponderação É a gente fazer as coisas Com a cabeça no lugar Nunca fazer as coisas de maneira precipitada Na Torá Isso é muito importante Para tomar decisões de Torá De Al-Ahá A gente não pode ser Muito precipitado Aqui na forma que a gente vai Fazer as coisas Porque se a gente for precipitado A gente vai acabar errando Cada vez que vem uma pergunta Impressionante Quando a gente vai nos doleiador Quando a gente vai nos grandes da geração E a gente vai vendo O quanto a gente Quando faz uma pergunta para eles Nunca eles vão responder Sem parar para pensar Primeiro ensinamento do Pirkei Avon Evumetunimbadim Sejam cuidadosos no julgamento Que a gente possa Toda vez Sempre refletir bastante Sempre pensar bastante Porque o fruto de fazer coisas Precipitadamente É o arrependimento Certeza Que a gente vai errar Então Não só é um ensinamento Do Pirkei Avon É o primeiro ensinamento Da ética dos patriarcas Quer dizer que Se os nossos sábios Colocaram isso Em primeiro lugar É porque é importante E provavelmente É uma área Onde a gente tropeça muito Que é ser precipitado Então A gente não deve Responder nada Antes de pensar realmente Quantos erros na vida A gente comete De responder de maneira precipitada Não parar para refletir Pensar em todos os lados aqui Do problema Da questão Da pergunta Que estão fazendo para a gente Óbvio que não precisa Também levar um mês Para responder Mas Ponderar Teve até um ensinamento Interessante De um Rosh Shiva Que ele estava estudando Com o filho dele E de repente Ele chegou Numa pergunta Numa kuxiá Uma pergunta difícil Do Rabi Akiva Eger Zeher Sadik Libraha Para todo mundo que estuda Talmud Tem algum sinal Tem um sinal específico Do Talmud Que significa Que nesse ponto aqui Tem uma pergunta Do Rabi Akiva Eger Então para quem Está acostumado a estudar A pessoa já treme Saber que aqui Tem uma pergunta Do Rabi Akiva Eger Já é Já dá medo De olhar a pergunta Por quê? Porque normalmente O Rabi Akiva Eger Ele faz perguntas Muito fortes E ele fala Que Tsari Rium Tem que se aprofundar Significa Eu não tenho resposta A pergunta é tão forte Que eu não tenho resposta Para a minha pergunta Óbvio que tem Dolei Tem grandes De cada geração Que sim souberam Responder as perguntas Depois de Muitos cálculos De muito aprofundamento E teve uma vez Um Rosh Shiva Ele estava estudando Com o filho dele Eles chegaram Numa pergunta Do Rabi Akiva Eger E ele perguntou Para o filho Olha Olha a pergunta Do Rabi Akiva Eger E o filho Sem parar para pensar Ele respondeu A pergunta Do Rabi Akiva Eger O pai ficou bravo O pai deu um tapa nele Falou Isso é chutzpah Não se responde Uma pergunta Do Rabi Akiva Eger Que ele deixou Bexari Rium Com tudo Que ele conhecia De Torá Ele fala Que precisa Se aprofundar Para responder E você responde Assim como se Fosse uma pergunta Da primeira série Da escola Então isso é chutzpah Isso é descaramento Responder dessa maneira Óbvio que a gente Não precisa bater Nos nossos filhos Mas é muito importante A gente também Transmitir Para os nossos filhos Serem ponderados Nunca responderem Alguma coisa Eu com crianças Na escola Eu tento sempre ensinar Para eles Quando eu faço Uma pergunta Eu proíbo eles De responder Imediatamente Eu falo para eles Olha, vamos parar Para pensar Porque normalmente Quando se responde Imediatamente Vem besteira A gente sabe A gente sabe Que na história De Purim Quando a gente Está lendo Lá na Bidilatistair O Arashverosh O rei Arashverosh Ele tem Sete conselheiros O sétimo conselheiro Era o Memuhan Todos nossos sábios Falam que Esse conselheiro Era o Hamann Então ele faz Uma pergunta Para se aconselhar O que ele faz Com a rainha Vashti Que deu uma demonstração Pública De desprezo Pelo rei Como que a gente Pode castigar ela Quem é o primeiro A responder O Hamann O Hamann Primeiro Não sabe o lugar dele Tem seis sábios Maiores do que ele Que estão na frente dele O nome dele Aparece em sétimo É o menos sábio De todos É o primeiro A responder Responde imediatamente Sem ponderar Sem pensar Nas consequências No final das contas Qual é a consequência Da falta de ponderação Do Hamann O Hamann Deu poderes totais Na mão do rei Falou Olha rei Eu acho que você Tem que matar ela Mais diferente Do que é até hoje Que tem que passar Por um conselho Tem que passar Pela aprovação Não tem que passar Pela aprovação De ninguém Vamos fazer Uma nova lei agora Quem o rei Quiser matar Ele pode matar Sem julgamento E sem passar Pela opinião De ninguém E dessa maneira É que o Hamann Acabou futuramente Sendo morto Quando o rei Matar ele Ele não tinha feito Nada que ele mereceria A pena de morte Mas como ele mesmo Fez esse novo decreto Dando poderes totais Para o rei Isso acabou caindo Na cabeça dele E ele acabou Sendo morto Então Ponderação Pensa nas consequências A gente sempre fala Para comparar A nossa vida Com jogo de xadrez Para quem está acompanhando O nosso novo curso Do livro Mesilat e Charim A vida é um jogo de xadrez Tem que pensar Nas jogadas A curto prazo Mas tem que pensar Nas jogadas A longo prazo As consequências O que vai acontecer Seja ponderado Beixuv Então olha só Que interessante A linguagem Ixuv Ixuv vem de sentar Lachéve E é o próprio daqui Que vem o nome Yeshiva As yeshivot São lugares Que as pessoas Estudam sentadas Por que que o nome Do lugar é yeshiva Por que que o nome Do lugar é Centro de estudos O lugar de se sentar Então daqui Os nossos sábios Aprendem que A alahá Ela só é resolvida De maneira correta Por aqueles Que estudam sentados O que que tem De tão especial De estudar sentado Não é a posição De estudo Óbvio Mas é a cabeça Sentada Cabeça no lugar Se você está andando Se você está respondendo As coisas De maneira precipitada É óbvio É óbvio que você Vai errar No julgamento É óbvio que você Não vai levar Em consideração Todos os dados Aqui do problema Teve uma vez Escutei interessante Um sábio Ele estava discutindo Com outro Um grande rabino E veio um terceiro E falou Ai vocês discutem muito Sobre alahá Sobre detalhes Não precisa de nada disso E o rabino Começou a fazer Uma pergunta Para ele De uma carne Que não era A casher Que misturou E ele sempre dava Esse homem Que falou Que não precisa Se aprofundar tanto Ele perguntava E o rabino Falava Não, está errado Porque você esqueceu Esse detalhe Tem razão Eu volto atrás Não, não Mas você estava certo Porque você esqueceu Outro detalhe Não, não, verdade Então é como eu falei Da primeira vez Não, não, mas Você esqueceu também Um terceiro detalhe Então não é Como você falou Ele fez o homem Voltar Cinco, seis vezes Da opinião dele Para mostrar Não se toma decisões De alahá Senta sentado Senta ponderado Se você estuda sentado Não significa Na posição sentada Mas se você estuda De uma maneira tranquila De uma maneira Que as ideias Vão se assentando Na sua cabeça Sem precipitação Sem querer resolver tudo De uma única vez Então a gente vai Com certeza Besrat Hashem A gente vai conseguir Estudar E aprender as coisas Da maneira correta Tem a famosa história De um homem Que vai procurar Um Shammai E falar assim Eu quero que você Me explique Toda a Torá Em um pé só O que o Shammai fez Botou o cara Para correr Depois ele procurou O Hilelo O Hilelo conseguiu Trazer ele para a Torá Não passa aos outros Que não gostam Que te façam Isso é toda a Torá O resto são comentários O homem gostou muito E acabou Se convertendo Para o judaísmo Mas por que o Shammai Botou esse homem Para correr Porque ele considerou Uma futspá Espera aí Estudar Torá Num pé só Me fala toda a Torá Num pé só É isso que para você É o estudo da Torá Ficar parado Num pé só O Hilelo Ele óbvio Foi pelo lado Da misericórdia Foi pelo lado Da paciência Mas o Shammai Ficou inconformado Não é assim que se faz Não é assim que se estuda Isso é um desprezo Pela Torá Alguém virar para a gente Falar Me conta toda a Torá Num pé só Significa que para essa pessoa A Torá não tem seriedade A Torá não tem importância Por isso que Ele botou um homem Para correr Então muitas vezes As pessoas falam assim Ah então O Hilelo que estava certo Não Não tem certo ou errado O Hilelo foi pelo lado Da misericórdia Mas o Shammai Ele está mostrando Que o estudo da Torá Não é para ser dessa maneira Não pode olhar para a Torá É desprezo com a Torá Você olhar a Torá Dessa maneira Me fala toda a Torá Aí num pé só Isso é alguém Que não está levando A Torá a sério Está fazendo uma piada Com a Torá Por isso que ele não aguentou E mandou o Caio embora De uma maneira Talvez até brava Porque ele quer mostrar Para o homem Que não é assim Que se estuda a Torá Torá tem que ser De maneira organizada De maneira tranquila De maneira ponderada E tem que saber Quando a pessoa consegue Organizar o estudo Na cabeça dela Esse é o principal Essa é a alma do negócio No estudo da Torá É a ponderação É a tranquilidade É saber fazer as coisas Da maneira correta Então Bezrat Hashem Sempre a gente tem que tentar Quando a gente está estudando Torá Qual que é um dos grandes problemas Da nossa geração Aquele aparelhinho Chamado celular Ele não deixa a gente Escutar o Shiur De uma maneira concentrada Você está escutando a aula De repente toca o celular Vem uma mensagem Você desvia a atenção Depois você volta para o Shiur Perdeu a pergunta Perdeu a resposta Acontece muito Na sala de aula De a criança Acabei de fazer uma pergunta Ele está olhando Para a mesa do amiguinho Do lado Ele vai Ah, não entendi a pergunta Não, não Não é que você não entendeu Você não escutou a pergunta É muito maior o problema Não entender Não tem problema nenhum Mas quando você nem escuta Porque você não está Dando a devida importância A gente pode estar perdendo Muita Torá Então, concentrados O tempo que a gente puder De Torá No nosso dia Tem que ser Kodesha Kodashim Tem que ser sagrado Desliga o celular Tira qualquer coisa Que pode atrapalhar Eu sei que às vezes Não dá para tirar Crianças Tem coisas que Estão acima Da nossa escolha Isso é o que a Xeme escolheu Isso tudo bem Se é isso que a Xeme escolheu Tá bom Mas o que é escolha nossa O que é decisão nossa O que sim tá nas nossas mãos A gente afastar Coisas que vão distrair Que não vão deixar O nosso estudo Ele ser um estudo Com a cabeça no lugar Então a gente tem A obrigação de fazer Senão a gente sai da aula Sem nada nas mãos A gente escuta Uma hora de aula E infelizmente A gente acaba saindo Sem nada nas mãos Décima quarta ferramenta É Bemicra Bemicra é O estudo Da Torá Shebir Tava Então vamos só lembrar A gente na verdade Não é que são duas Torot A gente não tem duas Torot É uma única Torá Mas essa Torá Intencionalmente Deus transmitiu ela De duas maneiras Uma parte Foi uma transmissão Estritamente oral E uma foi uma transmissão Escrita Então o nosso Rumash Os cinco livros da Torá O Bereshit Isso é Torá Chamado de Torá É a Torá Escrita Óbvio que futuramente Vieram outras obras Que é o que compõe O Tanar O Tanar São também É a Torá Neviim E Ketuvim Também são todos os livros Dos profetas E depois as escrituras Então estão Todas as grandes obras Dos profetas Profeta Yeshayal Tem toda a história De David Ameler Shaul Ameler Shlomo Ameler Todos os reis de Israel E tem os Ketuvim Que talvez o mais famoso Seja o livro de Salmos De David Ameler Tem o Mishlei De Shlomo Ameler Shira Shirim Todos os Esses livros As Megilot Que a gente lê Megilat e Esther Tudo isso também Acaba fazendo parte Da Torá Escrita E a gente recebeu também Uma Torá oral Quando Deus transmitiu Para Moshe A Torá No Monte Sinai Ele pediu Para Moshe Ele ditou Literalmente Ele ditou Para Moshe O que ele deveria escrever E o resto da Torá Ele transmitiu Oralmente E assim Ele pediu Para Moshe Que deveria ser feito A transmissão Da Torá Uma parte Por escrito E uma parte De transmissão De caráter oral Hoje em dia A mesma parte Da Torá oral É o que a gente chama Da Gemara Segura o Talmud Também está escrito Porque teve uma época Da história Do povo judeu Que a gente teve medo De ter uma perda Para sempre Da Torá Que a gente recebeu No Monte Sinai Em especial Na época Da Galutz Na época Do exílio Mas para quem Já tentou Abrir uma Gemara Vai entender Que se a gente Não tem a transmissão Oral A gente também Não consegue entender Nada do nosso Estudo de Gemara Também foi escrito De uma maneira Que precisa De um professor Precisa de uma Transmissão oral Para a gente conseguir Entender o nosso Talmud Então A gente precisa Uma das ferramentas É o domínio Da Torá escrita Obviamente O Rumash É o começo De tudo A gente tem Que estudar Todas as leis Todos os detalhes Da Torá Não existe estudar O Rumash Sem os grandes Comentaristas Pelo menos Os comentários Do Urashi Urashi Vem trazer para a gente O Pshat Apashut A explicação Mais simples Que tem Da Torá Que é Entender os versículos O que eles estão Transmitindo Algumas vezes Urashi Se aprofunda mais Ele traz Midrashim Ele mistura Um pouco Da Torá escrita Com a Torá oral Para trazer Um entendimento Mais profundo Mas o trabalho Principal do Urashi É fazer O Pshat Apashut A explicação Mais simples Mais direta De cada um Dos versículos Da Torá Esse é o começo De adquirir A Torá Adquirir A Torá Shedirtá Pelo menos Os cinco livros Da Torá A gente estudar O Rumash A gente estudar Cada um dos livros De preferência Se a gente puder Estudar Com o Urashi Obviamente Que A gente já tem Baruch Hashem Também em português Boas traduções Do Rumash Com o Urashi Traduzido Então A gente já não tem Mais desculpa De não saber Lashonakodesh É óbvio Quem puder Dominar também O Lashonakodesh A língua original Da Torá É muito melhor É muito melhor Quando você não depende De uma coisa Traduzida Você está indo Direto na fonte No original É sempre melhor Mas quem não tem O domínio A gente já não tem Mais desculpa Hoje em dia Já tem Bons Rumashim Traduzidos Com os comentários Com os comentários Do Urashi Também traduzidos Para o português É muito importante Não precisa estudar A Torá toda De uma vez Os próprios sábios Dividiram A nossa Torá A gente pode ler A Torá Dividido em Parashiotes E Cada semana A gente pode estudar Um pouquinho Da Torá Então Se os próprios sábios A própria Torá Já se dividiu A gente pode também Um pouquinho Cada semana Estudar Para ter um domínio Da Torá Pelo menos Da Torá Escrita Próximo nível É A décima quinta Ferramenta É Denishnah Então a gente também Não está isento De ter um conhecimento Da Torá oral A Torá oral É justamente O que vai trazer Todo o detalhamento Da Torá escrita Eu acho que a gente Já usou Esse paralelo Mas vamos voltar Mais uma vez A Torá Foi entregue No Har Sinai Como se fosse Uma palestra De Deus Deus está dando Uma palestra No Har Sinai A Torá escrita São as anotações Principais Não dá para anotar Tudo Quando a gente vai Numa palestra Não tem como anotar Cada palavra Cada vírgula Cada detalhe É impossível A boca é muito mais rápida Do que a mão Para escrever Então a gente Pelo menos Vai anotar Os pontos principais Isso é a Torá escrita Mais a gravação Que teve Da palestra Isso é a Torá oral Com todos os detalhes Então batendo o olho Nas anotações A gente vai Lembrando Toda a parte Que foi falada Lá naquela palestra Então também A gente vai estudar A Torá escrita E os detalhamentos Todos vão Estar na Torá Oral Não existe A Torá escrita Sem a Torá oral E não existe A Torá oral Sem a Torá escrita As duas Tem que estar Amarradas A prova disso Um dos primeiros Grupos Reformistas Que tiveram Dentro O povo judeu São os Tzedukim Os que a gente Traduz como Os Sadduceus O que os Tzedukim Queriam Eles queriam Falar que a gente Não precisa Da Torá oral Essa Torá aí Que foi transmitida Pelos Rabinos Eu não quero Essa Torá Eu quero a Torá De Hashem Só o que Hashem Falou pra Moshe O que os sábios Falaram Rabi Akiba Rabi Meir Rove Abai Rabi Ochanan Reishlak Essa Torá Eu não quero Eu quero só a Torá Que foi entregue Por Deus Então os Tzedukim Eles são os primeiros Reformistas Na Torá E eles Não queriam Aceitar Essa Torá Shedialve Essa Torá oral Mas algumas provas Olha só que interessante Como não existe Torá escrita Sem a Torá oral Está escrito na Torá Que vocês vão Abater os animais Para poder Consumir Quer dizer Quando a Torá Está se referindo A forma de abate Kaxer Chamada de Shkitar Tem uma forma Tem todos os detalhes Como tem que ser A faca Qual é exatamente O lugar do pescoço Como tem que ser o corte O que que no mínimo Tem que cortar Para Shkitar Ela secxerá Quais são as partes internas Que ele tem que verificar Tudo isso Faz parte das leis De Shkitar De como eu faço O abate O que que está escrito na Torá A escrita Vocês vão fazer o abate Conforme eu ensinei Se a gente olhar Os cinco livros da Torá Não tem nenhum detalhamento De como Deus pediu Para fazer a Shkitar Isso significa Que foi uma transmissão oral Existe um tratado inteiro Chamado tratado de Hulim Que vai falar sobre Kaxerut Que vai falar sobre Todos os detalhes De Kaxerut Como faz a Shkitar Como faz a verificação interna Como tira o sangue da carne Todos esses detalhes Da Kaxerut Vão estar num tratado específico Óbvio Que tem ensinamentos Espalhados por todo o Talmud Mas em especial Vai aparecer nesse tratado Chamado Hulim Outro detalhe Outro exemplo aqui Quando a gente fala do Tfilim Então a gente fala aqui A gente vai colocar Totafort Bem em Neha Entre os olhos E um sinal na tua mão Peraí O que é que é Silim? Como que Onde está escrito na Torá Que é uma caixinha quadradinha Para colocar Aqui na testa Dividida em quatro Quatro caixinhas pequenas Em cada caixinha tem Um pergaminho Com certo versículo da Torá No braço tem outra caixinha Que também tem outro pergaminho Onde está escrito tudo isso? Não está A única coisa que está na Torá No Rumash Nos nossos cinco livros da Torá é que você vai colocar um totafoto, o que é um totafoto? A Torá não explica o que é um totafoto, entre os olhos, o que é dizer entre os olhos? É aqui na altura do nariz? É na testa? Onde é entre os olhos exatamente? E na tua mão, um sinal na tua mão, que sinal? Será que eu posso usar relógio e eu estou cumprindo a mitzvah de Tfilim? Tudo isso vai aparecer o detalhamento só na Torá oral. E um terceiro exemplo, que na Torá não tem vogais. Então, por exemplo, está escrito que é proibido a gente cozinhar a carne do filho no leite da sua mão, mas você não sabe se é no leite, halá, ou na gordura, que é helés. Talvez não tenha proibição de comer carne com leite, é gordura com a carne que não pode. Então, a gente sabe, tudo está detalhado na Torá Shebealpé. Não existe Torá escrita sem a Torá oral. As duas coisas estão amarradas. Então, todos os movimentos reformistas que tentaram separar... Não, não, essa Torá eu quero e essa Torá eu não quero. Esses movimentos reformistas já se perderam, já se assimilaram, já abandonaram o judaísmo porque não existe Torá sem a transmissão oral. Então, assim está escrito no Talmud, olha que interessante, no Tratado de Shabbat, quando Deus vai entregar a Torá no Harsinai, está escrito que eles se reuniram Betatitahar, embaixo da montanha. Então, a Gemara pergunta, embaixo da montanha? O que quer dizer embaixo da montanha? Deveria estar escrito em volta da montanha, não embaixo. Então, o Talmud responde para a gente que Deus levantou o Harsinai Kegigit como um teto em cima do povo judeu e falou, ou vocês recebem a Torá, ou Shamtiek Vurachem, ou lá vai ser a sepultura de vocês. Então, aqui tem aquela grande pergunta, que é, se o povo judeu já tinha falado, nascer venishmá a Deus, dá para a gente atorar, eu não quero saber o que está escrito, nem quantas mitzvot tem, é você que está dando nascer venishmá, eu vou receber e depois eu vou abrir o livro para ver, estou te dando um cheque em branco. Então, o que é isso que Deus levantou o Harsinai? Ou você recebe ou lá vai ser a tua sepultura? Então, a resposta que os nossos sábios trazem é que a Torá escrita, o povo judeu quis receber, mas não a Torá oral, e Deus teve que, entre aspas, obrigar a receber a Torá oral. Aí a Guimarã pergunta, mas se foi obrigado, então valeu? Não foi uma que eles receberam com amor a Torá oral? E a Guimarã responde, é verdade, mas quando chegou na festa de Purim, eles receberam também a Torá oral Beahavá com amor, essa foi, entre aspas, o segundo Harsinai, a festa de Purim, que a gente recebeu também a Torá oral com amor. Então, precisa da Torá escrita e precisa da Torá oral, quanto mais a gente pudesse estudar, se aprofundar, conhecer, a gente está fazendo um Kinyan, estamos adquirindo a Torá verdadeira. Aqui é a décima sexta ferramenta, uma ferramenta difícil, já estou avisando para ninguém reclamar depois, é a ferramenta do Miú Cheiná, da minimização do sono, diminuir o sono, não estamos falando de não dormir, ninguém aqui é anjo, a Torá não foi entregue para os anjos, a Torá foi entregue para os seres humanos, cada um tem as suas necessidades de descansar, Deus criou o ser humano com essa necessidade material de descansar, mas o que sim, o que é uma ferramenta para adquirir a Torá é diminuir as horas de sono, porque é óbvio que quanto mais a pessoa dorme, menos sobra tempo para ela estudar, quanto mais tempo ela está acordada, mais tempo ela tem para se dedicar para o lado espiritual. Se a gente fizer uma conta simples, eu sei que é um pouco assustador quando a gente para para fazer essa conta, alguém que dorme oito horas por dia, oito horas por dia dentro do nosso dia de 24 horas, significa um terço do nosso dia, que seja dormir seis horas por dia, que já é o limite mínimo, já é um quarto do nosso dia, significa alguém que viver cem anos de vida, ele vai ter passado pelo menos 24 anos da vida dele dormindo, olha que número assustador, se ele dorme oito horas por noite, em cem anos ele vai ter passado 33 anos e meio dormindo, então é muitas horas de sono, por um lado é importante, por outro lado é um momento que você não está aproveitando aproveitando para o teu crescimento espiritual. Então, os nossos sábios, primeiro ponto, falam que o estudo da Torá, da madrugada, é um estudo da Torá com muita que do chá, a gente aprende isso de David Améler, ele ia se deitar muito cedo, e ele colocava na janela dele, uma harpa, e tem um vento, que toda meia-noite ele sopra, e esse vento da meia-noite ele tocava a harpa de David Améler, e isso acordava David Améler para ele poder estudar a Torá. Óbvio que a gente está muito longe da geração de David Améler, mas a gente precisa saber que tem grandes talmidei, grandes roxê e yeshiva, grandes rabanim da nossa geração, que também conseguem dormir muito pouco, e eles estão bem, estão saudáveis, porque eles vão saindo das necessidades do mundo material, quanto mais eles se conectam com a santidade da Torá. Tem uma pessoa que eu conheço, que ele recebeu na casa dele um roxê e yeshiva, talvez hoje em dia um dos maiores roxê e yeshiva lá de Eretz Israel, ele é um roxê e yeshiva muito grande lá em Yerushalayim, e ele ficou na casa dessa pessoa, então ele me contou que durante uma semana que ele ficou aqui no Brasil, todos os dias às três da manhã, ele já escutava barulho na sala, o rabino já tinha levantado, e já estava lá estudando, quer dizer, não é que foi dormir às duas horas da tarde, acordou de madrugada, ia dormir às onze horas da noite, às três da manhã já estava lá estudando. Então, quanto mais a gente puder diminuir as horas de sono, a pessoa que ama o sono, a pessoa que ama estar na cama, a pessoa que ama dormir o máximo possível, essa pessoa está perdendo oportunidades de crescimento espiritual. Então, a gente já estudou isso algumas vezes, mas vale sempre a pena lembrar, a primeira Alahá do Shurranaru, primeira, tem que levantar todos os dias como um leão da cama, quando toca o despertador, levanta que nem um leão, aí veio o Satã, veio o nosso Yerushalayim, e criou o botão soneca, dormir mais dez minutos, e mais dez, e mais dez, e a atração gravitacional da nossa cama é quase impossível de ser vencido, é muito difícil a gente levantar de manhã, principalmente agora, começam a vir os dias mais frios, então aquele cobertor, ele tem um magnetismo ainda maior do nosso corpo, o corpo não quer levantar, o corpo não quer trabalhar, o corpo quer ficar na cama, também já contamos algumas vezes, mas como se vence o Yerushalayim, Rappetsheim já estava velhinho, e todo dia de manhã ele acordava, lá em Irade, na Polônia, aquele frio do inverno, às vezes de zero graus, nevando, frio insuportável, e vinha o Satã todo dia de manhã para testar o Rappetsheim, e falou, olha Rappetsheim, você já está velhinho, está cedo demais, vai dormir mais um pouco, não custa nada, pouquinho mais de sono, depois você reza, depois você estuda, você já está velhinho, está muito frio lá fora, e o Rappetsheim olhava para o Yerushalayim e falava, você é mais velho que eu, você foi criado junto com a criação do mundo, você é mais velho que eu, você já está aí trabalhando, eu vou ficar aqui dormindo, de jeito nenhum, e assim ele encontrava forças para pular da cama, todo dia de manhã, para conseguir Bezrat Hashem, que o dia dele rendesse bastante, é impressionante, a gente vê pessoas aqui na cidade, pessoas que estão sempre fazendo livros, dando aulas de Torá, é impressionante, essas pessoas estão sempre rezando, no Vatiquim, a primeira reza do dia, pessoas que acordam, às quatro e meia da manhã, às cinco da manhã, são pessoas que aproveitam o tempo delas, cada minuto elas sabem como é precioso, então, primeiro pelo tempo, como a gente falou, quanto mais a pessoa dormir, menos sobra tempo para a pessoa estudar Torá. Segundo ponto, o sono, ele é algo material, então, ele é contraditório com a Torá, que é algo espiritual, quanto mais sono, quanto mais a pessoa se conecta com o material, menos ele vai conseguir se conectar com o espiritual. Aqui um detalhe interessante, tem comentaristas que falam, que esse quinyar da Torá, ele se refere ao sono do dia, é diferente, o sono do dia e o sono da noite, até na Allahá, Allahá fala para a gente o seguinte, quando alguém dorme de dia, então, isso é um sinal, realmente, que a pessoa não está preocupada, com a produção espiritual dela, então, Allahá fala, que só é permitido a gente dormir durante o dia, óbvio, se a pessoa não conseguiu, por algum motivo, dormir de noite, ou se isso vai melhorar o estudo de Torá da pessoa. Tem muita gente que precisa dar uma soneca, 10, 15 minutos, todos os dias, para conseguir estudar melhor, para conseguir aproveitar melhor o dia, aqui é permitido, se não, o sono durante o dia, é considerado, isso não vai novamente para o Shabbat, que o Shabbat é um dia de Baruch Hashem, um dia de descanso, mas sempre colocando limites, não quer dizer que o Shabbat é um dia de descanso, que a gente deve passar o Shabbat inteiro dormindo, Shabbat é um dia espiritual, a gente pode ter uma conexão, está escrito que o estudo de Torá no Shabbat, ele vale mil vezes o estudo de Torá durante a semana, obviamente, por quê? Porque a gente está mais cansado no Shabbat, a gente tem mais sono no Shabbat, aquele que consegue vencer, e consegue estudar no Shabbat, o estudo dele vale mil vezes, o estudo que a gente faz durante a semana. Então, como a gente falou no começo, não dá para não dormir, mas, essa ferramenta de aquisição da Torá, ensina para a gente a tentar diminuir, o número de horas de sono, cada um de acordo com a sua natureza, tem aqueles que precisam dormir um pouquinho mais, aqueles que precisam dormir um pouquinho menos, mas, alguém me comentou, por exemplo, essa semana, que no Shabbat, foi dormir às oito horas da noite, e acordou às oito e meia da manhã, atrasado para afilar, então, quer dizer, como que a pessoa consegue dormir doze horas seguido? Então, a gente tem que diminuir o número de horas, para poder aproveitar, para sobrarem mais horas do nosso dia, para a gente poder aproveitar. Quem dorme demais, o intelecto da pessoa envelhece, então, não faz bem para a saúde também, e, eu já escutei também pesquisas médicas, que sono demais, e a gente viu isso, se eu não me engano, no livro Rovó Televávó, ele fala para a gente que, o sono, dormir demais, isso, o corpo começa a formar gases, que vão subir para a cabeça, e isso faz mal para a saúde, se eu não me engano, quando a gente estava dando essa aula, tinha uma aluna que estava assistindo, que ela é da área médica, e ela falou que tem estudos realmente que comprovam, que sono demais, ele faz mal para o cérebro, faz mal para a nossa saúde, então, tentar diminuir, não cortar, somos seres humanos, Deus não está cobrando, das pessoas, que a gente se comporte como anjos, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode falar, eu estou cansado, eu preciso dormir, e não conseguir no Shabbat, meia hora para estudar um pouquinho, para ler um livro, para se conectar com o lado espiritual, e também, durante a semana, a gente conseguir vencer, o Yetzirah do botão soneca, e, quando tocar o despertador, a gente cumprir, a primeira lahar do Shohanaru, de acordar como um leão. Próxima ferramenta é, miutzirah, a gente diminuir as conversas, de assuntos mundanos, hoje o Rabino está pegando pesado aí, com a gente, já não pode mais dormir, já não pode mais conversar, Rabino está querendo demais, mas é, a aquisição da Torá, a Torá é espiritual, quanto mais a gente se conecta, com o material, a gente está se desconectando, de certa maneira, do nosso espiritual. Então, a gente deve tentar evitar, o máximo que a gente puder, dos assuntos mundanos, mesmo quando precisa, não precisa se alongar, a gente sabe que, a fala, a conversa, Deus, ele deu isso, para diferenciar, o ser humano, de toda a criação, e não é, para se ocupar, de vanidades, de assuntos mundanos, de falar besteira, eu fico inconformado, domingo à noite, ficam aqueles programas, de mesa redonda, futebol, debate, duas horas de programa, foi pênalti, não foi pênalti, jogou bem, jogou mal, e quem for melhor, e quem for pior, e a tática, e vai ganhar, e vai perder, duas horas de discussões, completamente estúpidas, que não levam nada, a lugar nenhum, então, também aquelas discussões, de mesa de bar, de time, até de política, há quanto tempo, a gente perde, discutindo política, e perde amigos, e perde tempo, e a gente não ganha, absolutamente nada, com isso, vamos estudar mais, Torá, em vez de ler um jornal, que fala das notícias, de ontem, vamos ler Terrilim, para influenciar, as notícias, de amanhã, vamos estudar, Torá, vamos fazer as notícias, não ler as tragédias, e sim fazer, as boas notícias, de amanhã, se dedicando, a nossa boca, a nossa fala, para coisas construtivas, para as coisas boas, para falar, de Torá, quanto mais, eu estou falando, de vanidades, de mundo material, eu estou perdendo, oportunidade, de Talmud, Torá, a gente sabe, cada palavra, de estudo, de Torá, é uma mitzvah, por si só, Talmud, Torá, a gente vai ver, a gente está estudando, no Sefer, Shmirat Alashon, do Hafez Haim, a importância das palavras, a importância, de tomar cuidado, com tudo, que a gente fala, a gente vai ver, no Zohar Akadosh, Blinéder Bezrata, chama amanhã, a gente vai ver, o quanto o Zohar, ele fala, da importância, de cada palavra, palavra, não é uma coisa física, a nossa fala, ela tem um efeito, diretamente espiritual, diferente de outras mitzvah, que você depende, de um objeto físico, o Dibur, a fala, não depende, de nada físico, ele tem um efeito, direto, nos mundos espirituais, por isso, que o estudo da Torá, ele é tão sagrado, ele é tão importante, por isso, que Talmud, Torá, Keneghikulam, o estudo da Torá, é maior, que todas as outras mitzvah, uma hora de aula, a gente já fez, essa conta aqui, a gente pode falar, em um minuto de aula, duzentas palavras, uma hora de aula, olha que incrível, a conta, é só fazer a conta, duzentos vezes sessenta, olha quanto a gente vai sair daqui, com mitzvah, nenhuma outra mitzvah, quantas vezes a gente consegue, fazer resse, fazer bondade, com alguém no dia, mais Talmud, Torá, Baruch Hashem, eu consigo fazer, duzentas mitzvot, em um minuto, vezes sessenta minutos, uma hora de aula, vai ficando infinito, o número de mitzvot, que a gente pode fazer, através do Talmud Torá, se eu estou usando, o meu tempo, para ficar falando besteira, para discutir de política, para discutir de futebol, para discutir, de sexo dos anjos, discussões, que não levam a nada, a lugar nenhum, eu estou perdendo oportunidade, que eu podia estar estudando, Torá, podia estar falando, palavras de Kedushá, podia estar fazendo, o Teilim, Perek Shirá, coisas que podem elevar, o mundo inteiro, e a gente está, gastando nosso tempo, falando de vanidades, e um outro ponto, que é muito importante lembrar, assim falam, os nossos sábios da Kabbalah, que a pessoa, vem para esse mundo, com o número de palavras dele, limitadas, a gente tem um certo, número de palavras, que a gente pode falar, na vida, se terminar o número, de palavras, terminou, o nosso tempo aqui, então é bom economizar, isso não vale, obviamente, para as palavras de Torá, mas para as palavras, de dia a dia, de vanidade, óbvio, quem tem que se ocupar, com o mundo material, tem o trabalho, a gente volta para casa, tem a nossa família, também, os grandes sábios, do Talmud, está escrito, que os alunos, a gente já comentou isso, os alunos, se escondiam, embaixo da cama deles, para ver, como eles se comportavam, dentro de casa, como eram as conversas, que eles tinham com as esposas, e, o Talmud, fala para a gente, também com as esposas, os grandes rabanins do Talmud, tinham conversas mundanas, conversas do dia a dia, isso é parte do marido, da atenção para a esposa, quando chega em casa, conversar do dia a dia, como que foi, se interessar pelo dia a dia dela, isso é mitzvah também, mas, vamos tomar cuidado, para não se alongar, nesse tipo de coisa, normalmente, quem fala demais, vai acabar, falando na Shonara, vai acabar falando coisas, proibidas também, mesmo que é, obrigatório falar, o que é necessário falar, vamos tentar, reduzir, para que sobre, bastante tempo, para o nosso estudo de Torá, mesmo no estudo de Torá, olha que incrível, uma marca registrada, de um Talmud, hacham, é que ele pode falar, pouco, quando a pessoa entendeu bem, alguma coisa, ele consegue sintetizar, no número mínimo, de palavras, qual é a maior prova disso, Rashi, para quem está acostumado, com os comentários do Rashi, no Rumash, ou no Talmud, o Rashi, ele é o mais compacto possível, ele escreve, com uma linguagem leve, com uma linguagem limpa, uma linguagem curta, e ele consegue transmitir coisas incríveis, e o Rashi, para quem é grande conhecedor, de como estudar o Rashi, o Rashi fala, no que ele falou, e o Rashi fala, no que ele não falou, se ele não comentou, sobre alguma coisa, significa, que ele também está comentando, se ele não falou alguma coisa, significa, que ele também está falando, ele era tão cuidadoso, com cada ideia, com cada palavra, que se ele não falou alguma coisa, é porque ele falou, ele não falou por querer, para te ensinar alguma coisa, esse é o nível, que a gente deve tentar chegar, Bezrat Hashem, falar, sempre da maneira mais direta, mais curta, menos enrolada, se você está precisando, de muitas palavras, para explicar alguma coisa, significa, que você também não entendeu, eu vejo isso, quando eu estou estudando, a gente estuda com o Havrutot, com um colega de estudo, muitas vezes, eu estou tentando convencer a pessoa, de uma ideia, que está escrita no Talmud, e a pessoa vira para mim, e fala assim, eu acho que você também não entendeu, e é verdade, quando eu não consigo, transmitir, é porque eu não consegui ainda entender, no nível que eu poderia entender, então, quanto menos a gente puder falar, então, primeiro, como a gente já falou, nas aulas passadas, organiza na cabeça, não sai falando, para tentar explicar, primeiro organiza, pensa, e agora que está organizado na cabeça, é muito mais fácil você verbalizar, quando a gente já começa a querer falar, a gente vai ficar dando voltas, e voltas, e voltas, tem pessoas, quem não conhece aquelas pessoas, que para falar uma coisa, que levaria dois minutos, levam 25 minutos, a gente foge, desculpa a expressão, a gente foge, que nem do diabo, de gente que poderia resolver as coisas, em um minuto, e leva 25 minutos, e vai, e volta, e vai, e volta, e você não sabe por que a pessoa, está repetindo tantas vezes a mesma ideia, fala pouco, vai direto ao assunto, pensa antes de falar, organiza, traz um papel, se precisar, organizado, mas, quem sabe de verdade, fala, num número mínimo, de palavras, quem fala demais, como a gente comentou, vai acabar, falando besteira, também, o excesso de palavras, normalmente leva, a besteiras, e o silêncio, normalmente, é sinal de sabedoria, quem quer falar muito, quem quer aparecer muito, é sinal, como a gente já falou, um cofre cheio, não faz barulho, quem faz barulho, é cofre que tem poucas moedinhas, quem fala muito, quem quer aparecer muito, sinal que não é sábio de verdade, também a gente deve tentar evitar, aquelas conversas de elevador, o que é conversa de elevador, a gente se incomoda um pouco, com o silêncio, aquela famosa música, The Sound of Silence, que o silêncio, ele cresce como uma doença, a maioria das pessoas, se incomoda com o silêncio, então, tem que falar alguma coisa, então, entra no elevador, tem outro morador do prédio, está frio, está frio, você viu, a política, é, a política está difícil, parece interminável, aquele trajeto, do térreo, até o andar que a gente mora, e essa conversa, é completamente desnecessária, se não tem nada, para falar construtivo, boa tarde, tudo bem, como você está, e acabou, não tem nenhuma obrigação, da gente fazer essas conversas, está frio, está calor, é, você viu, a frente fria, não precisa ter, você chega em casa, você olha na previsão do tempo, você vai fazer calor, e está frio, e acabou, não precisa ficar discutindo isso, nas conversas de elevador, quanto mais a gente conversa, a gente anula o nosso intelecto, porque enquanto eu estou falando, eu não estou pensando, então, para eu pensar, quanto mais eu ficar em silêncio, mais eu vou estar usando o meu intelecto, quem fala demais, não para para pensar, e não para para refletir, e aqui também, de minimizar as conversas, minimizar os assuntos mundanos, obviamente, também entra aqui, um pouquinho do que ele falou, na Parashah Kedoshim, entra também no conceito da Kedoshah, tomar cuidado com conversas, com sexo oposto, homens com mulheres, mulheres com homens, obviamente, estamos falando, como fala o Fikavot, não converse muito com as mulheres, isso, a sua esposa, e mais ainda as outras mulheres, todo o conceito de moralidade, todo o cuidado, o Satán, o Yetzirah, ele está o tempo inteiro tentando derrubar a gente, as piores transgressões começam numa primeira conversa, num primeiro cumprimento, a gente tem que ser ha-ham, a gente tem que cortar o Yetzirah pela raiz, não alonga conversas com pessoas do sexo oposto, porque o Yetzirah sabe trabalhar, porque está escrito nem mesmo com a sua esposa, também a gente tem que saber das características diferentes dos homens e das mulheres, as mulheres têm uma tendência de guardar mais rancor, de guardar quando elas estão chateadas, não é melhor ou pior, são diferenças de comportamento, se o marido costuma tudo contar para a esposa, primeiro que ela achonará, para quem está assistindo as aulas de Shmirata, não existe absolutamente nenhuma permissão de uma pessoa contar para a esposa coisas que ele viu, que ele escutou durante o dia, se isso envolve, achonará, acabou de acontecer uma história de alguém que teve uma discussão na sinagoga, e a pessoa virou para uma criança e falou é, porque eu sei que você faz isso, isso e isso, como que a pessoa sabia? Porque o marido contou, quer dizer, ficou uma situação muito chata, a pessoa ficou agora com fama de lachonarenta, que olha, não dá para contar nada para a pessoa, que ele conta tudo para a esposa, e a esposa ainda expõe publicamente a situação, temos que tomar muito cuidado, então normalmente, se o marido vai estar chateado com alguma coisa, ele vai contar para a esposa, a esposa vai acabar guardando isso, mesmo que o marido depois perdoa e consegue passar por cima, a esposa vai ficar relembrando ele, então é isso que o Pirkei Avó está ensinando, com a tua própria esposa, a pessoa já não deve se alongar muito, deve conversar o que precisa, não lachonará, não assuntos que não são necessários, fala as coisas da casa, resolver assuntos da casa, conversas de marido e esposa, mas toma cuidado, não é qualquer assunto, ah, mas é minha esposa, é meu marido, isso não permite a gente falar tudo o que a gente tem vontade, e Bezrat Hashem, dessa maneira, a gente vai evitar problemas futuros, se isso vale com a própria esposa, mais ainda na questão de moralidade, mesmo em ambiente de trabalho, ah, mas no trabalho eu preciso lidar, homens com mulheres, mulheres com homens, é verdade, mas minimizar, tentar o que realmente é, o estritamente necessário, amizades podem levar a grandes problemas, a gente tem que saber que o Yetzir Ará sabe trabalhar, não tenta ser mais esperto que o Yetzir Ará, porque ele quebra a gente, a gente tem que saber que ele trabalha o tempo inteiro, e Bezrat Hashem, se a gente escutar as palavras da Torá, a gente vai estar se cercando de graves problemas futuros. Décimo oitava ferramenta de aquisição da Torá é diminuição do miúta shok, shok seria gargalhada, o riso, ah, Rabino, então, tem que ser triste, você acabou de falar pra gente na aula passada, que olha, tem que aumentar aqui, besimrá na alegria, então vamos entender que é diferente simrá e shok, shok é a gargalhada, a gente realmente, às vezes, até perdeu o controle, muitas pessoas usam até hoje em dia a expressão bobol, ficou de bobol, quando dá aquele grupo de adolescentes falando besteira, e qualquer coisa já é motivo pra dar risada, os nossos sábios falam que o aumento da gargalhada, o aumento do riso leva pra imoralidade sexual, olha que incrível, a gargalhada, ela vai quebrando as barreiras entre as pessoas, e isso pode levar pra imoralidade, e ele pode anular a nossa parte intelectual, isso é diferente de estar sameia, de estar feliz, estar feliz não significa ficar dando gargalhada, ficar rindo de tudo, a gargalhada é aproximar a pessoa de fazer coisas erradas, óbvio que é aconselhável, é bom, como a gente falou, começar o chiúr com uma piada, com uma coisa engraçada, mas eu vejo em sala de aula, às vezes, você se empolga demais numa piada, e você perde a turma, quando eles começam a dar muita risada, dificilmente você vai conseguir voltar a aula pro trilho, então, quer dizer, tem que saber o limite, é muito fácil a gargalhada fazer a gente sair dos limites, e a gente também acaba não usando o nosso intelectual como a gente deveria, simra, a gente tem que ter alegria, tem que estar feliz, tem que estar de bem com a vida, mas ficar dando gargalhada, isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente, tem muita gente que até por nervoso, depois de tomar uma bronca, depois de tomar um castigo, fica dando risada, com crianças é muito comum uma criança mais rebelde que ela tem um bloqueio, ela não quer receber essa bronca, então ela começa a dar risada, o livro Messilá Teixarim, ele fala pra gente da lei de Sanut, a palhaçada, a lei de Sanut, falam que é como se fosse um óleo que você passa no escudo, se você joga uma flecha no escudo, a flecha vai entrar pelo escudo, mas se você passa óleo, então quando a flecha ela bate, ela desvia, ela não entra no escudo, então a lei de Sanut, essa gargalhada, essa risada, é como um óleo no escudo, o que seria o escudo? Seria o nosso coração e a bronca que você recebe seria uma flecha que entra no teu coração, que te leva a uma mudança, uma reflexão, um questionamento, mas sempre tem aquele que depois de uma bronca faz a piadinha, dá aquela gargalhada, isso quebra todo o muçar, toda a ética, todo o propósito da bronca que foi despertar a gente para causar uma melhoria, então essa gargalhada, essa risadinha, é uma defesa natural, mas é o Yetserara, a gente não quer que nosso ego seja machucado, broncas, normalmente, são uma agressão para o nosso ego, a gente quer viver com aquela ilusão que a gente só faz coisa certa, então a reação natural de uma bronca muitas vezes vai ser a risada, mas isso é uma reação negativa, isso é o nosso Yetserara que não quer deixar a gente crescer, quando a gente escuta uma bronca, tem que escutar com seriedade, tem que escutar querendo receber, querendo que entre no coração, mesmo que a bronca foi dada de maneira errada pela pessoa que não tem moral nenhuma, mesmo assim vamos tentar pegar a parte positiva dessa bronca e colocar no coração e dessa maneira a gente vai conseguir se tornar pessoas melhores. Shavua Tov! Tchau! Tchau! Tchau!